Presidente Lula entrega hoje moradias do Minha Casa Minha Vida em Fortaleza. Ainda no Ceará, anuncia investimentos para instituições federais de educação. Auxílio Reconstrução. 135 mil famílias gaúchas vão ser incluídas no cadastro do governo federal. O benefício é de 5.100 reais. E veja também, no dia do cinema brasileiro anunciado o maior investimento da história do audiovisual. Mais de 1 bilhão e meio de reais vão ser destinados à produção de filmes e séries. Quinta-feira, 20 de junho. O Brasil em Dia começa agora. Ontem, 19 de junho, foi comemorado o Dia Nacional do Cinema Brasileiro. Para celebrar a data, o presidente Lula participou de uma cerimônia com artistas, trabalhadores e produtores no Rio de Janeiro. Ao lado da ministra, Margareth Menezes, ele anunciou o maior investimento da história do setor audiovisual do país. Serão mais de 1 bilhão e 600 mil reais destinados à produção de filmes e séries que vão fortalecer a cultura nacional e gerar milhares de empregos. No dia do cinema brasileiro, a arte entrou em cena. Ao comemorar os 126 anos do cinema nacional, o governo federal anunciou investimentos recordes que chegam a 1 bilhão e 600 milhões de reais. Os recursos serão utilizados para financiar a produção de séries e filmes brasileiros. O valor é 23% maior que o registrado em 2023. Para 2024, estão previstos novos investimentos no valor de 1,6 bilhão para a produção de filmes e séries brasileiras, o maior investimento da série histórica da Ancine. Com esses recursos expressivos, estamos fortalecendo a presença do conteúdo audiovisual brasileiro, tanto em nosso mercado interno quanto no mercado global. Em coproduções internacionais, serão investidos 200 milhões de reais em 476 projetos que sejam executados pelo Brasil e outros 47 países. Ainda foram aprovados 400 milhões de reais para crédito destinado a projetos de infraestrutura. O BNDES assegura que não vai faltar recurso. Nós colocaremos o que for preciso, pelo menos mais 100 milhões de reais estar lá disponível para o setor. Na seguinte divisão de trabalho, todos os projetos acima de 10 milhões de reais, das produtoras, filmes, distribuição, comercialização, é com o BNDES. Até 10 milhões é com o BRDE. Então, nós estamos trabalhando junto para poder encaminhar essa execução e isso rapidamente vai estar disponível para todo o setor. Desde o início do governo, o Ministério da Cultura voltou a ter protagonismo e os investimentos no setor foram retomados. No ano passado, o Ministério investiu mais de 6 milhões de reais em 100 projetos de curtas-metragens e intercâmbio de profissionais no exterior. Também foram destinados 1 bilhão e 300 milhões de reais para a produção nacional por meio do Fundo Setorial do Audiovisual. A Lei Rouanet também garantiu outros 971 milhões de reais para 1.088 projetos. Foram 537 milhões de reais em crédito para projetos de infraestrutura, como a construção de cinemas e estúdios. A ideia do projeto é levar a sétima arte para outras regiões, além dos grandes centros urbanos. Já a Cinemateca em São Paulo, criada em 1956, restaurou e digitalizou 1.700 filmes. Com isso, o acervo atingiu mais de 40 mil títulos e mais de 1 milhão de documentos. Obras que serão exibidas gratuitamente para a população com patrocínio do Instituto Cultural e investimentos de 15 milhões de reais via Lei Rouanet. Ao todo, foram captados quase 147 milhões de reais através da Lei Rouanet para projetos audiovisuais em 2023 e 2024. Estamos fazendo também uma ação de apoio ao Rio Grande do Sul. Nessa mesma frente, aprovamos uma linha de crédito emergencial para as empresas do Rio Grande do Sul de 75 milhões, além de suspender até 12 meses as cobranças relativas, as linhas de crédito em curso para empresas e projetos realizados no Rio Grande do Sul. O presidente Lula também assinou o decreto que regulamenta a cota de tela em cinema. A proposta é tornar obrigatório o número mínimo de sessões de obras brasileiras nas telas até 2033. A gente vai tratar a cultura com a seriedade, com respeito e que a competência que ela tem tratada no Brasil, porque um país que não tem cultura, um país que não investe na cultura, na verdade não se transforma num país. O povo não é povo, é massa de manobra, porque a cultura politiza e refresca a cabeça das pessoas. É por isso que nós acreditamos muito na cultura e investimos na cultura. Cada filme brasileiro é uma janela para a nossa alma. Nosso cinema é um reflexo do nosso espírito resiliente e criativo. Do humor à crítica social, ele alia força, narrativa e resistência cultural. Reafirmamos hoje a potência do nosso cinema e a importância das políticas públicas para a indução desse setor. O presidente Lula também anunciou a ampliação e modernização dos estúdios Rio. O projeto prevê a construção de oito novos estúdios com padrão internacional. Um empreendimento que vai gerar 7.800 empregos diretos e indiretos. Magda Chambriar é a nova presidente da Petrobras. O presidente Lula prestigiou a cerimônia na sede da companhia no Rio de Janeiro e garantiu que em seu governo a empresa será fortalecida para ajudar o país a desenvolver sua indústria, gerar empregos e realizar a transição energética. A engenheira civil Magda Chambriar tomou posse como presidente da Petrobras em uma cerimônia que contou com funcionários da empresa, ministros e o presidente Lula. Agora não tem mais uma mulher, tem três mulheres dirigidas a Petrobras agora. Três mulheres. Quatro mulheres, quatro mulheres. Ou seja, então veja que coisa extraordinária. Uma mulher é pouco, duas é demais, três é mais demais ainda e quatro é mais demais ainda. E eu acho que a Petrobras merecia esta oportunidade neste primeiro quarto do século XXI. A nova presidente da Petrobras afirmou que o planejamento estratégico da empresa prevê investimentos na produção de petróleo e gás, nas plantas de refino e orientação da empresa rumo à transição energética. Plano que, segundo ela, tem o potencial de gerar centenas de milhares de empregos diretos e indiretos. Nessa transição, nossos ativos de petróleo e gás e as nossas plantas de refino serão fortalecidos com investimentos consistentes, mas tempestivos, reduzindo progressivamente as emissões de carbono. Temos a ambição de chegar a zero emissões, o net zero, até 2050. Cerca de 11% do nosso investimento total será em projetos de baixo carbono. Entre os desafios da Petrobras está a identificação e a exploração de campos de petróleo e gás na chamada margem equatorial, região que abrange o litoral do Amapá até o Rio Grande do Norte. Segundo o Ministério de Minas e Energia, riqueza da qual o Brasil não pode abrir mão, mas que deve ser explorada com cuidado e responsabilidade ambiental. A pesquisa das potencialidades, presidente, ministro Haddad, da margem equatorial é uma questão de soberania nacional e de responsabilidade com brasileiras e brasileiros. Vamos sim construir, com a boa política, com diálogo, junto ao Ibama, tecnicamente um caminho ambientalmente seguro para conhecer, dar o direito ao povo brasileiro de conhecer as suas riquezas. O ministro da Fazenda destacou o papel da empresa no desenvolvimento econômico do país. Segundo Fernando Haddad, a Petrobras tem o potencial de transformar os desafios das mudanças climáticas em vantagens competitivas. Nós temos a oportunidade, o Ministério das Minas e Energia é central nisso, de pensarmos a mudança climática a partir do nosso potencial competitivo, das nossas vantagens comparativas em relação aos nossos parceiros, não apenas para o nosso desenvolvimento, mas como exemplo de transição para os demais países que não têm à sua disposição, muitas vezes, os recursos naturais que o Brasil tem. Então, a Petrobras é chave nisso. O presidente Lula falou sobre a importância da Petrobras para o desenvolvimento econômico do país com justiça social. Lula destacou a força da empresa e o futuro promissor frente aos desafios da transição energética. Os que quiseram destruir a Petrobras, jamais conseguirão. Mesmo quando o petróleo não for mais motivo da existência da Petrobras, ela será uma empresa de energia. Ela vai refinar o nosso biodiesel. Ela pode produzir hidrogênio verde. Ela pode produzir uma série de outras coisas. E agora pode ajudar o país a enfrentar essa guerra da ruta com a Ucrânia, ajudando a gente a recuperar a fábrica de fertilizante que a gente tanto precisa para recuperar esse país. E pouco antes da cerimônia de posse da presidente da Petrobras, Lula participou da assinatura de um convênio entre o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal e a cidade do Rio de Janeiro. No total, a Prefeitura vai receber quase 1 bilhão e 200 milhões de reais em financiamentos. Os recursos serão investidos em infraestrutura e na compra de veículos para o BRT. Serão 950 milhões de reais do Banco do Brasil e 141 milhões de reais da Caixa. O presidente falou sobre a importância dessas obras. Os prefeitos atuais têm que ficar correndo atrás para reparar os danos causados ao longo de uma ocupação desordenada. Esse país pode ser governado com muita cidadania, com muita democracia e a gente sempre vai estar olhando o seguinte. Não importa quem é o prefeito. O que importa é saber se aquilo que está acontecendo é em benefício do povo dessa cidade. E veja a seguir, Água no Semiário do Nordestino. Programa Cisternas conta com 311 milhões de reais em investimentos este ano. E no Brasil contra a Fake de hoje, a gente esclarece as informações sobre a cesta básica. Voltamos em instantes. Estamos de volta e vamos falar do auxílio reconstrução no valor de 5 mil e 100 reais para os gaúchos. Mais de 689 milhões de reais vão reforçar o apoio às famílias desalojadas ou desabrigadas no Rio Grande do Sul. Com isso, 135 mil famílias vão ser incluídas no cadastro. Ao todo, o apoio do governo federal chega a mais de 91 bilhões de reais para enfrentar a situação de calamidade. Hoje, você vai conhecer a história de William e Jennifer. Eles que viram a casa onde moravam em Eldorado do Sul ficar debaixo d'água. Com a única renda que é a do Bolsa Família e a esperança de recomeçar, eles ganharam força, ainda maior, com a mudança no programa Minha Casa Minha Vida. William e Jennifer viram a casa onde eles moravam com a família em Eldorado ficar embaixo d'água por causa das enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul. A situação é bem difícil, sim, sabe? A gente perdeu nossa casa, as coisas que estavam em cima. A gente tentou salvar alguma das coisas da casa botando no forro, porém, hoje a gente não consegue entrar para tirar as coisas dentro da casa. Desde então, eles moram na casa de parentes e a única renda é o Bolsa Família. A gente agradece muito a todos aqueles que doaram porque a gente está vivendo de doação. Então, anteriormente a isso, pela dificuldade que nós enfrentávamos, a gente também já passava uma dificuldade financeira, mas nunca foi tão grande. Isso acabou agravando a nossa dificuldade financeira. Para atender famílias como a do William, o governo fez uma modificação no Minha Casa Minha Vida. É a primeira vez que o programa vai adquirir imóveis prontos. A medida, anunciada em 6 de junho, é exclusiva para o Rio Grande do Sul e vai atender os desabrigados pelas enchentes no Estado. Os imóveis serão destinados para famílias das faixas 1 e 2 do programa Minha Casa Minha Vida, com renda mensal de até R$ 4.400. O limite do valor de compra e venda será de até R$ 200 mil por imóvel. No dia do anúncio, no início do mês, o ministro das cidades explicou que a prioridade do governo é atender famílias que tenham crianças. Primeiro serão as famílias com o maior número de crianças. A partir deste número, nós iremos, obviamente, indo sequenciando a partir dos critérios que serão publicados também numa portaria específica. Mas o objetivo é que a gente possa tirar dos abrigos rapidamente essas crianças, dando a elas um conforto, dando a elas segurança para que elas tenham uma moradia digna. Todas as etapas do processo são realizadas pelo endereço caixa.gov.br barra reconstrução. A Caixa fará análise da documentação e avaliação física de cada imóvel. Se aprovado, ficará disponível para as famílias selecionadas. O professor aposentado, Rosinei Felipe, decidiu disponibilizar seu apartamento de dois quartos e até baixou o valor do imóvel para participar do programa. A gente deu uma reduzida no valor do apartamento, que é o valor de mercado, justamente para entrar nesse programa e poder também ajudar quem precisa. Então, é muito satisfatório a gente até me emociona um pouco quando eu falo de tudo isso que nós aqui do Rio Grande do Sul estamos passando. Casualmente, nessa enchente, eu estava em Porto Alegre e fiquei preso lá por 45 dias sem poder retornar para Santa Maria, por causa das quedas de todas as pontes que aconteceram. Então, isso é gratificante, de certa forma, a gente poder ajudar. E esse programa, que eu acho que é um programa muito bom para quem está precisando neste momento. Esta corretora de imóveis de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, explica que muitos clientes estão procurando a imobiliária para fazer o mesmo. Tivemos bastante procura desses proprietários que já têm alguns imóveis há algum tempo disponível para venda. Alguns, como o Sr. Rosenei, flexibilizaram também a questão do valor para poder ajudar um pouco mais ainda esse pessoal que está precisando neste momento dessa união. Deixar para trás a vida construída por aqui não é nada fácil. Mas a família de William se apega à esperança de recomeçar para seguir em frente. Está uma dificuldade, mas a gente tem esperança que, com certeza, como nós cremos, pode vir uma tempestade, mas vão vir dias melhores. E nós vamos agora do Sul para o Nordeste. Promover cidadania às famílias do semiárido nordestino é o principal objetivo do programa Cisternas, criado em 2003 e retomado pelo presidente Lula no ano passado. Este ano, a iniciativa conta com 311 milhões de reais em investimentos. Veja na reportagem de Cleide Lopes. Para uns, nem é preciso esforço. Basta abrir a torneira para ela descer límpida e fresca. Para outros, como os moradores do semiárido nordestino, ter água na torneira de casa por muitos anos era apenas um sonho. Foi por causa do programa Cisternas que essa realidade finalmente mudou. Ajuda bastante. Foi um sonho, assim, né? Porque a gente tinha uma dificuldade enorme, carregar a água era na cabeça. Felicidade, esperança, a presença da água traz tudo isso e ainda promove outros avanços. Nós temos diversas pesquisas que apontam o impacto do programa Cisternas nos indicadores de saúde, de educação, mercado de trabalho, bem-estar de uma forma geral. Então, inclusive, temos diversas publicações internacionais que apontam, por exemplo, que o quanto a chegada das cisternas impacta na redução da mortalidade infantil, da mortalidade de uma forma geral, mas especialmente da mortalidade infantil, em função da redução da doença diarreica aguda entre crianças. Nós temos publicações que apontam o impacto positivo da cisterna na redução do baixo peso ao nascer, ou seja, na saúde dos bebês e o quanto ele melhora a saúde da gestante também, né, do período gestacional. Para a nova etapa da execução das cisternas, o investimento é de mais de 300 milhões de reais do governo federal e outros 12 milhões de contrapartida dos estados. A previsão é que sejam instaladas 39 mil tecnologias de acesso à água potável para o consumo humano e quase 3 mil cisternas para o consumo animal e produção de alimentos. As famílias que recebem as cisternas produtivas também são inseridas no programa Fomento Rural. Ela vai receber, além da cisterna, calçadão, por exemplo, esses 4.600 reais para fazer a implementação do quintal produtivo ou de um roçado ou para compra de pequenos animais, por exemplo, algumas matrizes de ovinos ou caprinos que ela possa implementar ali na sua propriedade, né, passar a criar ou aperfeiçoar o seu rebanho ali na propriedade. E com esse recurso de 4.600 reais do Fomento Rural, ela faz esse investimento para poder, com a água que ela vai ter de produção, ter uma efetiva inclusão produtiva. Jamile, nascida em Juazeiro, no sertão da Bahia, já vislumbra um futuro melhor. O Fomento também vai me dar uma garantia de ter uma criação melhor de caprino e ovino, ajudar na minha atividade produtiva. Desde que foi criada em 2003, o programa já implementou mais de um milhão de cisternas e outras tecnologias para o consumo humano. A meta do governo federal é fechar 2024 com 50 mil cisternas entregues e contratar ainda este ano mais 80 mil delas para 2025. Nome limpo na praça. O programa Desenrola Pequenos Negócios já renegociou mais de um bilhão de reais em dívidas. Vamos até São Paulo falar com o Dimas Soudi, ele que tem mais informações ao vivo. Bom dia, Dimas. Oi, Carol. Bom dia a você, bom dia a todos. O programa do governo federal tem o objetivo de ajudar na recuperação financeira dos pequenos empreendedores. Até o início de junho, em todo o país, foram renegociados 39 mil contratos, totalizando 1 bilhão e 250 milhões de reais. O maior volume renegociado foi na região sudeste, no valor de 560 milhões de reais. Podem participar do programa empresas com dívidas vencidas até o dia 23 de janeiro. Além disso, essas empresas devem ter o faturamento anual, o faturamento anual não podem passar de 4 milhões e 800 mil reais. O empresário interessado deve procurar a instituição financeira onde tem a dívida. No total, sete instituições participam desse projeto. Os pequenos negócios são os maiores empregadores. No ano passado, foram responsáveis por 80% dos empregos formais gerados no país. Carol. Muito obrigada pelas informações, Dimas, é ficar ligado para renegociar as dívidas. Bom, o Banco Central manteve os juros da economia em 10,5% ao ano. A decisão interrompe uma sequência de quedas que começou ainda no ano passado. A taxa é utilizada para controlar a inflação e é considerada pelo mercado como uma referência para os juros cobrados em qualquer tipo de financiamento, seja na compra de um carro ou de uma casa, por exemplo. E quinta-feira é dia do nosso quadro Brasil contra a Fake. E hoje a gente esclarece para você informações sobre a cesta básica. Confira! Depois de 30 anos de debates, a reforma tributária foi promulgada pelo Congresso Nacional em dezembro do ano passado. Em um dos pontos do texto trata justamente da cesta básica nacional de alimentos. A reforma tributária traz em sua regulamentação a redução da tributação sobre a cesta básica. A intenção do governo, por meio de um dos projetos de lei que regulamentam a reforma tributária, é combinar três objetivos. Garantir que os atuais alimentos da cesta básica tenham suas alíquotas reduzidas, com exceção dos alimentos de consumo concentrado entre os muito ricos. Distribuir o peso da carga tributária de maneira mais justa. E induzir práticas de alimentação saudável. Por isso mesmo, os produtos alvo das reduções de alíquotas são, em grande maioria, alimentos saudáveis, seguindo as recomendações do Guia Alimentar para a População Brasileira do Ministério da Saúde. Esse guia recomenda que os alimentos in natura ou minimamente processados componham a base da alimentação, juntamente com os ingredientes culinários necessários no preparo, como óleos, gorduras, sal e açúcar, desde que em pequenas quantidades. Entre os alimentos que passarão a ter as alíquotas de impostos reduzidas a zero estão arroz, feijão, leites e fórmulas infantis, manteiga, margarina, frutas, legumes e verduras, ovos, café, óleo de soja, farinha de mandioca, cuscuz e flocos de milho, farinha de trigo, açúcar, macarrão e pão comum. Além disso, o governo federal propôs uma lista estendida de alimentos com alíquota reduzida em 60%. Dentre eles, estão as carnes bovina, suína, ovina, caprina e de aves, a maioria dos peixes, arroz, queijos, tapioca, polpa de frutas e outros produtos. Assim, com a regulamentação da reforma, a tributação sobre esses alimentos também será reduzida em relação à atual. Então, fique atento. Se você se deparar com conteúdos de desinformação que falam de uma suposta inércia na atuação do governo federal sobre o preço da cesta básica, como se não tivessem sido tomadas medidas para baratear os itens de alimentação mais básicos para a população, não acredite. O melhor a fazer é se informar sempre em fontes seguras e oficiais para evitar cair em fake news. O número de apreensões de armas de fogo cresceu no país 28%. Ao vivo do Rio de Janeiro, Cláudia Boiunga tem as informações. Bom dia, Cláudia. Bom dia, Carol. Bom dia a todos. Foram apreendidas em 2023 quase 11 mil armas de fogo, um aumento de quase 30% em relação ao ano anterior, quando foram registradas as apreensões de cerca de 8.400 armas de fogo. O Rio de Janeiro foi a unidade da federação com o maior número de apreensões, cerca de 2.200. Em seguida, seguindo a maior quantidade de apreensões de armas de fogo, estão os estados do Paraná, com mais de 1.100 armas de fogo apreendidas, e Amazonas e Rio Grande do Sul, ambos com mais de 700 armas de fogo apreendidas. Só este ano, entre janeiro e abril, o número de apreensões no Brasil foi de cerca de 2.400 armas. De acordo com a Secretaria Nacional de Segurança Pública, esses números refletem um trabalho aí do aumento de fiscalizações e de operações da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal e das Polícias Civis e Militares dos Estados. Eu volto com você, Carol. Muito obrigada, Cláudia. Bom, e veja a seguir. Pé de meia. Programa de incentivo à permanência do ensino médio chega a Tocantins. E o Bom Dia Ministro recebeu hoje Renan Filho dos Transportes. A gente volta depois do intervalo. Até já! Estamos de volta e vamos falar de transição energética. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, participou de uma reunião na Câmara dos Deputados e destacou as potencialidades do Brasil. Na Câmara dos Deputados, o ministro de Minas e Energia ressaltou o potencial do Brasil no setor e destacou que a economia verde é o caminho para gerar um país mais próspero. O Brasil, sem dúvida nenhuma, nessa área, é o líder global da transição energética. Uma matriz 88% limpa e renovável, muito graças às nossas potencialidades naturais, mas também políticas públicas implementadas ao longo das últimas décadas. Alexandre Silveira também falou das políticas públicas energéticas, do impacto tarifário no bolso dos brasileiros e das obras de transmissão realizadas no país. Nós temos o menor impacto tarifário dos últimos 15 anos, nesses dois últimos anos, no Brasil. Temos obras de transmissão, falando um pouco sobre o setor elétrico, do extremo sul ao extremo norte do país. Isso é importante destacar. Nós demos essa ordem de serviço que se arrastava há 11 anos, desde 2011 estava para se licenciar essa obra de Manaus até Boa Vista. Contratamos 60 bilhões de linhas de transmissão em leilões na B3, 60 bilhões, o que vai permitir destravar mais 88 gigawatts de energia limpa e renovável do Nordeste brasileiro para o centro de carga, que é São Paulo. E disse que a meta é levar inclusão energética para todos os brasileiros até 2027. O Brasil conseguiu levar a luz aos brasileiros e nós queremos até 2027 sermos o único país transcontinental do mundo com 100% de inclusão energética. O papel da Petrobras e a produção de biocombustíveis também foram temas da reunião na Câmara dos Deputados. Nós temos a visão de que a Petrobras, ela deve ser indutora do crescimento nacional, o Brasil depois da guerra, o mundo depois da guerra da Rússia com a Ucrânia, não tem um debate internacional que eu tenho andado muito o mundo com o presidente Lula semana passada, por exemplo, estávamos no G7 juntos. Não tem uma bilateral com nenhum presidente e não tem nenhum debate que um líder mundial não discuta segurança alimentar e segurança energética. E um país com a nossa pluralidade energética, com as nossas potencialidades, não pode abrir mão, na minha visão, da nossa soberania energética. Então nós temos que olhar todas as nossas potencialidades e explorá-las, claro, sempre de forma segura, adequada e sustentável. O Fórum Econômico Mundial divulgou um estudo que coloca o Brasil entre os países que mais avançaram na transição energética. Junto com outras economias do G20, como China, França, Alemanha, Reino Unido e Estados Unidos, o Brasil é apontado como liderança, tanto na transição energética quanto na participação de fontes renováveis, com destaque para as fontes hídricas e os biocombustíveis, além do aumento da energia solar e também da eólica. E o vice-presidente e ministro da Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, comentou o estudo e pontuou que o Brasil é líder no setor da América Latina e vai ser um exemplo de sustentabilidade para o mundo. 24 famílias do assentamento Acanjarana, no município de Vila Propício, em Goiás, receberam do INCRA 100 títulos de terra. Só no ano passado, quase 50 mil famílias foram incorporadas no Programa Nacional de Reforma Agrária. A marca é quase 60% superior à registrada em todo o período de 2016 a 2022. E para conhecer outras ações federais no município de Vila Propício, nós vamos dar uma olhada nas informações que o Comunica.br traz para a gente. A plataforma mostra com transparência o que o governo federal está fazendo em cada município do país. Então vamos dar uma olhada aqui, ver onde é que fica a Vila Propício aqui no mapa, né? Ela que fica em Goiás, né? Ela que fica numa região turística de ouro e cristais, é uma pequena cidade com 5.815 habitantes no interior de Goiás, né? E esses dados, eles são do censo do IBGE. E a gente tem também aqui, ó, vamos ver o que eles recebem de apoio à agricultura familiar. 16 contratos de financiamento em 2024. Isso representa, né, 884 mil liberados via Pronaf. Tem também apoio para o agronegócio com contratos de financiamento, são 65. E também empréstimos concedidos que passam os 53 milhões. O Bolsa Família atende 794 famílias. E esse valor médio do benefício, ele chega a 672 reais. Então, essas são as informações do Comunica.br. E para acessar, é só você ir no gov.br barra Comunica.br para saber mais sobre o seu município ou alguma outra cidade e região do país. Educação agora. O pé de meia chegou ao Tocantins. O programa oferece incentivo financeiro para reduzir a evasão escolar de alunos no ensino médio da rede pública de ensino. O ministro Camilo Santana esteve em Palmas, a capital do estado, para oficializar a parceria e garantir o pagamento mensal e uma poupança aos alunos que aderirem ao pé de meia. Segundo o governo de Tocantins, cerca de 19 mil estudantes matriculados em escolas públicas de ensino médio estão aptos a receber o benefício. O ministro explicou as regras do programa. Tem contrapartida do jovem? Tem. Primeiro, para ele receber os 200 reais todo mês, ele precisa garantir, em média, 80% de frequência em sala de aula. E para receber os mil reais no final do ano, ele tem que passar de ano. No contrato de adesão, o governador se compromete a melhorar as escolas do estado e a divulgar a nova política educacional para atrair mais estudantes. As secretarias estaduais e municipais de educação terão a tarefa de fiscalizar a presença dos alunos em sala de aula, pois as faltas cancelam as mensalidades. Para nós, o importante é darmos aos nossos estudantes e à nossa comunidade escola inteira ambientes importantes quanto esse. Escolas que ela tem, é escola de tempo integral que tem um ambiente para o esporte, para a cultura, para o lazer. O governo federal usa o incentivo financeiro para manter os jovens de baixa renda nas escolas, para não deixar que abandonem os estudos e, assim, tenham mais chances de um futuro melhor. O programa vem exatamente para dizer, nós não queremos nenhum aluno fora da escola pública desse país. Só educação é capaz de transformar e dar dignidade e libertar as pessoas num país que quer ser soberano e quer ser justo com as pessoas. E hoje teve Bom Dia Ministro aqui no Canal Gov com o Renan Filho dos Transportes. Karine Mello comandou o programa, está aqui comigo agora. Então, Karine, bom dia. Conta para a gente. Ei, Carol, bom dia. Bom dia para você que está no Brasil em dia. Então, a gente teve o ministro Renan Filho aqui pela segunda vez. E o ministro, Karine Mello, falou de muitos, falamos de muitos assuntos, especialmente de rodovias e um dos temas que ele trouxe foi a otimização de contratos das concessões dessas rodovias. O que acontece? O governo, governos passados concederam rodovias e aí, ao longo do tempo, as empresas tiveram vários tipos de problema, até, por exemplo, aumento do preço do petróleo, que impacta diretamente no asfalto, no valor do asfalto e outros problemas. E acabou que aquela concessão passou a não valer a pena para quem assumiu. Então, o governo, passados os anos, o governo teve que rever o modelo e teve que readequar. Então, o ministro explicou que dos 25 contratos de concessão, 14 estão sendo otimizados, estão sendo revistos. Então, esse foi um dos assuntos que a gente trouxe. A gente falou de bastante agora no segundo semestre, Carol, nós teremos 12 leilões para a concessão de rodovias e isso vai melhorar muito aí o nosso trânsito pelas rodovias federais, quem viaja de carro, viaja de ônibus e até para o nosso transporte de todo o alimento, a nossa produção é muito rodoviária, escoa muito pelas rodovias. Então, isso vai ser muito bom para a gente. Mas o ministro também destacou outros assuntos hoje no Bom Dia, Ministro. Ele falou, por exemplo, sobre o programa de concessão, exatamente sobre isso, sobre o programa de concessão das rodovias federais. Segundo ele, os recursos vão ser ampliados, os investimentos privados vão aumentar bastante. Vamos ver. O presidente Lula editou uma medida provisória garantindo os recursos necessários para os investimentos e nós já liberamos dos 125 pontos de interrupção em rodovias federais 122, ou seja, toda a região metropolitana de Porto Alegre, o acesso ao sul do estado, lá para o porto de Rio Grande, na região ali de Pelotas, o acesso ao norte, à Serra Gaúcha, todos eles estão liberados. O impacto foi muito grande, mas a resposta também foi rápida. Então, o ministro Renan Filho também falou dos recursos federais que a pasta está investindo aí em todas as rodovias. Ele garantiu que não vai faltar dinheiro para essas obras. Vamos ouvir a última, pessoal? Vamos ver se a gente solta a última. Com a PEC da transição, com o novo arcabouço fiscal, o Brasil ampliou a sua capacidade de investimentos. E nós também estamos ampliando a capacidade de atrair o investimento privado. Aquele lançamento do PAC significou o aumento do investimento do país. Perfeito. Esse foi o motivo do presidente. Por isso é que chama Programa de Aceleração do Crescimento. Mais investimento, mais emprego, melhor infraestrutura, mais competitividade para o país. Então é isso, Carilho. Semana que vem tem mais. Semana que vem tem mais. E hoje, Carol, a gente comemorou um ano de Bom Dia Ministro no ar. Então está todo mundo comemorando. Nossa, parabéns. Todos de parabéns a essa equipe, né? Que traz tanta informação para a gente tão cedinho. É isso. E sigamos. Joia. Então é isso. O Brasil em Dia fica por aqui. Mas o canal GOV segue com a programação, mostrando todas as ações do governo federal com eventos ao vivo, dicas e serviços para você, cidadão. Uma ótima quinta-feira e até amanhã. Tchau. Tchau. Tchau.